Alô, mulher, pode vir que estou solteira Eu acabei de assinar o meu divórcio Se você tiver sozinha, me procura Do que morrer de uma pista para o negócio Mulher, pode vir que estou solteira Eu acabei de assinar o meu divórcio Se você tiver sozinha, me procura Do que morrer de uma pista para o negócio Do que morrer de uma pista para o negócio Se você tiver sozinha, me procura Do que morrer de uma pista para o negócio Por enquanto eu só fico em ti Mas até posso mudar Em busca da felicidade A vida mata a qualidade Eu acabei de assinar o meu divórcio Eu acabei de assinar o meu divórcio Eu acabei de assinar o meu divórcio Do que morrer de uma pista para o negócio Do que morrer de uma pista para o negócio Do que morrer de uma pista para o negócio Do que morrer de uma pista para o negócio Se você tiver sozinha, me procura Se você tiver sozinha, me procura Do que morrer de uma pista para o negócio Eu acabei de assinar o meu divórcio Do que morrer de uma pista para o negócio Do que morrer de uma pista para o negócio Do que morrer de uma pista para o negócio E eu estou muito feliz de participar aqui desse show maravilhoso. Vocês só cantam as coisas boas que o Brasil tem aqui, Roberto. Tá bom, hein? Então, parabéns. Eu não sabia que era o teu aniversário hoje.